A revista Bahia Digital parabeniza o cidadão aramariense ao tempo em que externa os mais sinceros votos de progresso, paz e harmonia. Neste dia 6 de setembro, o município de Aramari completa 56 anos de emancipação política. Foi elevado à categoria de município com a denominação de Aramari, pela Lei Estadual nº 1473, de 6 de setembro de 1961, desmembrado do município de Alagoinhas. Aramari teve início com a construção da estrada de ferro Alagoinhas-Juazeiro, concluída em 1896. A estação de Aramari foi inaugurada em 1880. Posteriormente foi construída uma grande oficina de manutenção que criou muitos empregos locais. A cidade ia de vento em Poupa, até Getúlio Vargas encampar ou tomar as ferrovias baianas concessionadas à companhia Chemie de Ferfé de Rô de Leste Brasilien, que as explorava com qualidade, a pretexto de evitar que a empresa quebrasse. Para gerir a ferrovia, criou a estatal Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, que baixou a qualidade dos serviços, tornou as linhas deficitárias, acumulando dívidas pesadíssimas, o que impedia a expansão de novas linhas. Nossas ferrovias conheceram o caos com a estatização. Em 1957, foi criada outra estatal, a Rede Ferroviária Federal S.A., para sanear o sistema ferroviário nacional, reunindo 22 ferrovias, inclusive a nossa baiana leste brasileira. Sua finalidade era reduzir os déficits, padronizar os procedimentos, modernizar a operação, reduzir a despesa e aumentar a produção. A gestão desta estatal foi um verdadeiro desastre e, na década de 70, a Rede Ferroviária Federal já havia dizimado quase todas as ferrovias brasileiras e baianas, ficando algumas operando esporadicamente apenas com cargas. Em consequência dessa barbeiragem governamental, as oficinas e demais serviços da Rede Ferroviária Federal, na cidade de Aramari, deixaram inúmeros desempregados e o município quase inadimplente. 70 locomotivas, 20 vagões e trilhos foram destruídos junto com as oficinas. Não tem sido fácil encontrar alternativas de desenvolvimento, mas o município continua sobrevivendo, embora sem o nível de atividade de outrora. A ferrovia foi reprivatizada nos anos 90, mas, de lá para cá, os ocupantes do Planalto não tiveram competência para estabelecer uma concessão capaz de permitir a revitalização da ferrovia, que ainda anda a passos de tartaruga. O município tem quase 12 mil habitantes, distribuídos em seus 364 quilômetros quadrados. A cidade tem arquitetura simples, suas construções são feitas sem auxílio de arquitetos, porém, tem três atrações importantes. A primeira atração é a represa, que encontra-se em processo de revitalização e reurbanização. A CIDADE NO BRASIL E quando pronta, voltará a ser uma importante opção recreativa não só para o município, mas para as cidades próximas, especialmente a Lagoinhas, que dista apenas 14 quilômetros. A segunda é uma das praças mais bonitas e agradáveis da Bahia, com parquinho, pérgola e fonte luminosa. Legenda por Sônia Ruberti E a terceira atração importante é o condomínio Terras da Lagoa, um projeto arrojado e digno de qualquer cidade grande do país. Tem também duas cachoeiras, além da cascata da represa. Outra atração agradável é o Balneário, um bar simples à beira da represa, mas pronto a proporcionar um fim de tarde muito gostoso. Música 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 Música